Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, a partir de agora o Nelson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo, onde você também participa pelo nosso WhatsApp, fique à vontade, se você tiver uma reclamação, uma denúncia, uma sugestão de reportagem aí na sua rua, no seu bairro, é o 997-824426, esse é o número do WhatsApp aqui do nosso jornal, tá bom? Então olha aí, você vai se inscrever aqui no nosso canal, vai compartilhar o nosso programa, a nossa edição de hoje vai se inscrever, como eu bem disse, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Tá falado? Então vamos para a frente que aqui atrás está cheio de gente. Olha, rodovia Comendador Américo Emílio Rome, SP306, ontem pela manhã aconteceu um acidente aqui em Santa Bárbara, foi por volta das 20 para as 11 da manhã, um carro perdeu a direção e acabou batendo em um poste da CPFL, foi bem naquela rotatória do bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Nós temos imagens aí, esse carro ele ficou assim, bem na curva ali, olha, ficou desse jeito onde o poste ficou inclinado, somente ficou segurado, pendurado ali com os fios do poste, né? Olha que perigo, não? Ainda bem que não aconteceu nada com o motorista, apenas aí dando os materiais na frontal aí do veículo, né? O poste de concreto ficou destruído, teve que ser chamado aí, inclusive, o Corpo de Bombeiros para ajudar, auxiliar os profissionais da CPFL, na toca, né? Até para todos os cuidados ali, para com o motorista, mas graças a Deus, como eu disse, nada aconteceu com ele. Ele perdeu o controle, né? Bem na hora de fazer a curva e bateu nesse poste. E o que ocorre com frequências de acidentes, um atrás do outro, inclusive, nesta região ali do bairro Conjunto Romano, olha, não é fácil, hein? Acontece com frequência. Aquela rotatória é uma das rotatórias aí que requer um pouco mais de atenção, né? Muito bem, pode voltar para mim. Olha, agora vamos lá para a cidade americana, Jardim Alvorada. Um susto, um susto que ocorreu lá no Jardim Alvorada ontem por volta das 4 horas da tarde. Uma casa pegou fogo, né? O incêndio aconteceu por volta das 4 horas. Nós temos imagens aí para você, inclusive, quero agradecer aqui a toda a equipe lá do Portal Americana, né? Um abraço ao Will. Alô, Will! Grande Will! Um abraço para você! Obrigado aí, olha. Imagens do Portal Americana, você acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Veja aí as chamas, né? As chamas, e foram poucas, não, olha, assustou aí os moradores. Essas chamas aí assustaram os moradores. E um perigo, hein? Os bombeiros de Americana já foram no local, atuaram lá com bastante eficiência. Olha só o tamanho daquilo, né? É, destruiu a casa completamente, né? Destruiu completamente. Jardim Alvorada, cidade americana. Rua Arco-Íris. Rua Arco-Íris, o fogo foi extinto aí pelos bombeiros do agrupamento de Americana e Santa Bárbara do Oeste, né? Olha só para os senhores terem ideia, nove militares, três viaturas estiveram para ajudar a apagar as chamas ali dessa residência da Rua Arco-Íris. Por volta das quatro horas da tarde, a polícia agora investiga um possível curto-circuito, né? Isso me lembrou bem o que aconteceu no sábado aqui na indústria Covolã e Santa Bárbara do Oeste, né? Olha aí. Agora a perícia foi feita, está sendo realizada por sinal hoje pela manhã também um trabalho de perícia para ver a principal causa deste incêndio nesta casa na Rua Arco-Íris, no Jardim Alvorada. A sorte, meu povo, que não tinha ninguém dentro da casa. Vamos lá para o bairro Cruzeiro do Sul, saindo da cidade, vamos lá para áreas de chacras aqui no Cruzeiro do Sul, estrada de terra, dor de cabeça para os moradores. Coloque as imagens que eu quero que você veja aí, viu, meu caro internauta? Olha aí, ó. Veja só. Essa é uma das principais ruas lá do bairro Cruzeiro do Sul. Lá os moradores estão pedindo providências, os moradores já não aguentam mais, estão com muita dor de cabeça porque eles não conseguem nem entrar em suas casas. Olha aí, Laércio. Olha aí. Você me ajudou se você mora ali? Aí você não consegue sair. Você não consegue entrar, né? Olha aí. É a Rua Avenida ali, né? Yolanda Cones. Rua Avenida Yolanda Cones, no bairro Cruzeiro do Sul. Impossibilidade. Não tem como. Olha, uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Pergunta é, fica no ar. Como que os moradores vão entrar aí? Fala para mim. Vai ter que baixar lá o helicóptero Águia? É? Para deixar lá os moradores? E depois, volta só um pouquinho para mim. O prefeito, quero conversar com o senhor aí. Isso, o senhor aí. Tudo bem, senhor? Tudo bem? Tá joia? Secretário de obras, o senhor Hamilton Cavicchioli. Prefeito Rafael Piovesan, né? Olha, bairro Cruzeiro do Sul. Bairro Cruzeiro do Sul. Como é que os senhores deixam acontecer um negócio desse? Como que vocês deixam acontecer um negócio desse? Né? Ah, mas é a chuva. A chuva não tem o que fazer. É a força da natureza. Entra ano, sai ano. Mesma coisa. Mesmas cenas. Põe lá agora. Põe lá porque é para o povo ver o descaso que estão fazendo no bairro Cruzeiro do Sul. Se tivesse ali manilhas, isso, as tubulações, manilhas, tubulações, aquelas tubulações grandes de concreto. Isso, meu povo. Passasse aí por baixo, bem na entrada das chakras, a chuva não ia fazer isso. Entendeu? Porque a água ia passar por baixo. Não é isso? Isso. Mas e aí por que não fez? Vamos perguntar para o prefeito, né? Vamos perguntar aí para o secretário de obras. Aliás, o prefeito Rafael Piovesan, ele, vamos dar um desconto aí porque esse é o segundo ano do mandato, né? Mas o secretário de obras já está ali já há nove anos, não é isso? Não foi ele? É o mesmo do ex-prefeito lá, Denis Andia? Não é isso? É o mesmo secretário de obras, Sr. Hamilton Cavicchioli? Ô, Sr. Hamilton, por favor, né? É isso? Sou eu que estou pedindo por favor, não? É o povo lá. O povo paga imposto. O IPTU chegou, viu? É, uma senhora lá falou que o ano passado veio R$ 800 de IPTU. Esse ano, não assustem aí em cima não, viu? R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, sai do orçamento do trabalhador, sai do orçamento. É um absurdo, é um absurdo, é um descaso. Pelo amor de Deus, R$ 15 milhões dá para fazer uma boa obra aí, não dá? Com os R$ 15 milhões que a prefeitura emprestou aí, não foi? Então pronto, já resolve o problema. Mas para isso tem que ir no local. Passar a máquina, jogar cascalho, isso aí é paliativo. Isso aí vem outra chuva e vem e leva, né? Mas precisa resolver. Precisa dar atenção. Precisa pôr mais maquinário. Precisa pôr mais, né? Ter mais sangue nos olhos aí, né? Assim que fala aqui no interior. E fazer a coisa acontecer. E eu vou voltar lá. Vou voltar. Vou voltar porque eu quero mostrar outros bairros. Outros bairros não, perdão. Outros, vocês me deixam nervoso, tá vendo? É, eu quero mostrar outras ruas. Para não falar que é só essa rua aí. A Avenida Yolanda Cones. Vocês vão ver. Vamos trazer mais reportagem amanhã aqui no nosso programa. E eu vou colocar aqui o povo falando, viu? É porque nós temos imagens aí. Mas eu vou colocar aqui o povo falando no nosso programa. Pode ter certeza. E o povo está desaconsoado já de tantas promessas que vão lá e não resolvem coisa nenhuma. Né? Vamos pensar um pouco aí no pessoal aí, nas famílias que moram aí nas áreas de terra, né? De chacras, de sítios aqui de nossa cidade. Pelo amor de Deus. Vamos acordar, meu povo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Vai compartilhando aqui o nosso programa. O Jornal da TV SB Notícias é o jornal que mais cresce no Brasil e no mundo. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, minha gente. O Jornal da TV SB Notícias é o jornal da TV SB Notícias é o jornal da TV SB Notícias.